Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Agora falando sobre o romantismo. Vamos para a nossa última aula sobre o romantismo. Para quem está caindo de paraquedas, para quem está começando a assistir as aulas sobre o romantismo a partir dessa aula 3, não estranhem, porque nós já começaremos a análise das obras, das pinturas propriamente ditas, a partir da Espanha. Então, o roteiro dessa aula de agora, falaremos sobre as pinturas na Espanha, falaremos sobre as pinturas na Inglaterra e na Alemanha. Tudo bem? Se você quiser uma contextualização histórica, uma definição sobre o romantismo, uma explicação, uma breve explicação sobre as correntes artísticas, no caso, o rococó e o neoclassicismo, as quais o romantismo faz frente, se contrapõe a elas, eu sugiro que vocês assistam a primeira e a segunda aula. Tudo bem, gente? Então, vamos lá para a nossa análise. Agora, começando com Góia. Eu nem coloquei aí, estamos falando da Espanha, e quando nós comentamos as obras espanholas, nós estamos falando propriamente de Góia. Eu nem coloquei o título da obra, Na verdade, isso é uma gravura, uma gravura em metal, não é propriamente uma tela. É uma técnica relativamente nova, essa de Góia, em que ele pega pedaços, placas de metal, cobre, alumínio, e faz ranhuras. No caso específico dessa gravura, ela se chama O Sono da Razão Produz Monstros. Está aqui, ó. O Sono da Razão Produz Monstros. Então, você vê um sujeito deitado, você vê algumas corujas, aqui você vê um gato, um lince, algum felino aí, e uns monstros morcegos aí em cima, em cima, aí no lado direito. Bom, dentro do contexto do romantismo, o que será que Góia está querendo nos dizer? O que será que Góia está querendo aí que nos atentemos? Vamos ler de novo o título da obra. O Sono da Razão Produz Monstros. Lembrem-se que essa temática é a principal do romantismo. Ou, melhor dizendo, o espírito romântico é esse que já não confia na razão. Por quê? Porque a razão, com a tecnologia, com o desenvolvimento das ciências, ela, ao contrário de trazer a felicidade aos homens, ela trouxe a miséria, ela trouxe a corrupção. E, ao fim e ao cabo, os românticos, eles estão convencidos de que a razão, ela é impotente frente à natureza. A natureza que devemos compreender, tanto a natureza externa ao homem, quanto a natureza interna ao homem. Veja que as corujas, dentro da iconografia, as corujas, elas representam o saber, elas representam a razão. Tanto que a coruja, ela é o símbolo da filosofia. Nas pinturas, nas representações artísticas, de uma maneira geral, a filosofia, ela sempre está representada pela coruja. E, no caso aqui, você tem o ser humano, pretensamente racional, vamos lembrar que é da tradição, identificar o homem como um ser racional. E, aqui, esse ser racional, ele está dormindo. Ele está dormindo, e as corujas, olha só, e o saber, e o conhecimento, estão aflitos. Acorda, né? Acorda. Olha só o que vocês estão fazendo. Olha só o que, quando a razão dorme, ou seja, quando a razão, ela se torna passiva, frente aos interesses individuais, não dá certo. O uso da razão para benefício próprio, ele não dá certo. No lugar desse adormecimento da razão, você tem a proliferação ou a aparição de diversos monstros. Quais seriam esses monstros? Seria, de novo, a pobreza, a corrupção, a prostituição, a desigualdade social cada vez mais alta. Então, essa gravura, ela é um marco do romantismo por representar, de maneira, assim, muito simples até, muito direta, os problemas que a razão, quando adormecida, ou a razão, quando passiva, são capazes de produzir. Certo? Bom, avançando, então, nós temos aqui o Saturno, ou Saturno comendo o seu filho. O Saturno, de Góia também, do século XIX, entre 1819 e 1823. também é uma imagem, aqui, no caso, é, de fato, uma pintura, uma pintura que se imortalizou. O que será que representa essa ideia? Vamos lembrar, essa imagem, vamos lembrar que o Góia, ele está vivendo na época em que os franceses, lá, os adeptos, os defensores de Napoleão e o próprio Napoleão, invadem a Espanha. Essa, a princípio, o que houve? Houve uma, uma certa passividade, uma certa aceitação, um certo acordo para que os franceses invadissem a Espanha e para que, a partir desse acordo, ficasse mais fácil a dominação portuguesa. Portuguesa. E o que que isso tem a ver com a imagem? Só que, desculpa, só que o que que aconteceu? Aconteceu que, embora esse acordo tenha sido realizado, no momento em que os franceses invadem a Espanha, os franceses a tomam de assalto, ou seja, o acordo, ele foi um embuste, as palavras, olha só, as palavras, elas foram um engano, foi um embuste para que, de fato, a Espanha, inclusive, fosse tomada pelos franceses. E aqui, gente, especificamente, qual que é a relação entre esse momento histórico, que eu acabei de contar para vocês, com a imagem do Saturno comendo seu filho? O Saturno, lembrando, é um Deus, no caso aqui, romano. Então, dentro da mitologia romana, Saturno havia, ele comia os seus filhos, então, Saturno comia os seus filhos, porque havia uma maldição que dizia que um dos filhos de Saturno iria matar o pai e tomar o trono. então, veja que o que Saturno faz para se manter no poder, olha só, é devorar os seus filhos. Então, o acordo que o rei da Espanha faz com Napoleão leva à morte de centenas de milhares de espanhóis. então, é isso mesmo, é Saturno que está comendo, é o Estado espanhol que come, que devora, que mata os seus filhos, ou seja, os seus habitantes. E veja que ao fazer isso, ou seja, ao comer o seu filho, Saturno não está nem um pouco confortável com a situação, olha como que ele está aflito, olha os olhos arregalados como se dissesse, se eu não fizer isso, é isso ou é isso, é isso ou é perder o poder. Então, ele faz, mas sempre de uma maneira não confortável. O Estado espanhol faz o que faz, o rei ou a monarquia espanhola faz o que faz, não estando confortável com a situação. E mais do que isso, sensacional, pelo amor de Deus, essa imagem. Por quê? Porque além dessa aflição presente nos olhos de Saturno, dá para perceber que ele próprio está esfarelando, ele está esfumaçando, ele já não tem formas bem definidas. Gente, ele é um Deus, como assim? Ele é um Deus e mesmo sendo Deus, está se dissipando. Veja os contornos dos seus membros. É isso mesmo, é a decadência do Estado. Mesmo decadente, o Estado ainda continua a devorar os seus filhos. Absurdamente foda essa imagem, né? Desculpa, mas é demais. Pelo amor de Deus. Bom, me recuperando aqui, né? Porque no outro vídeo a imagem da senhora com inveja compulsiva, ela foi tão forte, ela me marcou tanto que eu perdi a linha, mano, perdi a linha, deu branco total, fiquei em transe por um tempo. Então, recuperando aí a nossa consciência, tentando trazer, manter a razão no lugar aqui da emoção, vamos respirar e vamos para a próxima. Então, moçada, eu espero que se vocês lembrarem que as obras de Goia, elas são todas ou praticamente todas, estão todas ou praticamente todas inseridas dentro deste contexto histórico que eu acabei de dizer para vocês, vai ficar muito fácil responder aí qualquer questão de vestibular, beleza? Então, vamos lá adiantando, vamos para a Inglaterra com Turner, Turner provavelmente o inglês mais famoso aí do romantismo. Já temos, aliás, vou fazer um parênteses aqui, moçada, ingleses, por incrível que pareça, pela primeira vez na história, tomam o posto ou da França ou da Itália como a capital artística. Nós teremos vários e vários artistas românticos dessa era. É claro que não dura muito, não dura muito esse predomínio artístico dos ingleses ou dos saxões, dos anglo-saxões. Mas, ainda assim, nós temos, pelo menos nesse período, um leque muito grande de artistas. No caso aqui, o Turner é o mais emblemático, já misturando algumas coisas do impressionismo que virá logo a seguir. Olha aqui, Tempestade de Neve, 1842. O que que a gente vê, mano? A natureza. ponto final. Vemos no meinho, se vocês estão lembrados lá da balsa de medusa, a gente tem bem no centro dessa imagem uma embarcação. Uma embarcação iluminada. A embarcação, lembrem-se, é propriamente a razão. só que olha ao redor da razão, olha ao redor da embarcação. Todos os nossos impulsos, todas as nossas emoções, todos os sentimentos, parecem comprimir, comprimir, e daqui a pouco engolir a razão. se você fizer uma análise psicanalítica desse quadro, fica ainda mais lindo, porque imagina que essa imagem seja propriamente o inconsciente, ou que essa imagem seja propriamente o nosso desejo, o nosso id. E aqui, um pedacinho lá do nosso id ou do nosso inconsciente está sendo iluminado. Lembre-se daquela frase, vocês se lembram daquela frase do Freud, que o consciente ele é apenas a ponta do iceberg. Olha, então, o restante todo seria o inconsciente ou o id. Aqui, a mesma coisa. É claro que, gente, ainda falta aí pelo menos uns 50 anos para que o Freud comece a fazer o que fez. Mas já há essa convicção própria, e eu vou repetir isso em todas as aulas a cada cinco minutos, há essa convicção romântica de que a razão de que o consciente ele não é representativo do ser humano. O ser humano é uma parte constituinte da natureza de uma maneira geral. Ele não ultrapassa a natureza por ter a razão, muito pelo contrário. Às vezes ele é, e o Freud dirá isso, muito pior do que propriamente os outros animais. Então, aqui, essa tempestade de neve, é tudo nublado, não tem nada muito definido, imagina nosso inconsciente, gente, as nossas decisões, do que nós temos certeza, quando nós escolhemos, quando nós raciocinamos, vou pelo caminho A, porque o caminho B se mostra pior, qual é a certeza, qual é a garantia de que isso seja verdadeiro, ou seja, mesmo usando a razão, qual é a garantia das minhas escolhas? Nenhuma, né? Então, está sempre nublado, está sempre sujo, entre aspas, as imagens, a visão, né? Sempre embaçada, obnubilada, obnubilada, certo? Muito bem, então vamos avançando aqui. Aqui, também, do Joseph Turner, o campo de Waterloo. Olha lá, a gente já falou sobre franceses e espanhóis, e agora nós estamos falando dos franceses propriamente na Inglaterra, a famosa batalha de Waterloo, que deu vitória aos ingleses e a queda de Napoleão. E aí você falaria assim, porra, velho, mas se a batalha de Waterloo, foi a batalha de Waterloo que eu aprendi lá em história, que finalmente o Napoleão perdeu, finalmente nós temos a consagração do liberalismo, a consagração do capitalismo, a consagração da democracia. Por que que a imagem é essa? Né? Se vocês entenderam onde eu quero chegar, se a muito custo, com muito esforço, a Inglaterra conseguiu vencer a batalha, por que não fazer, por exemplo, uma uma ode? Por que não fazer uma exaltação da vitória? Tal como aqui, ó, vamos, vamos, desculpa, vamos voltar um pouquinho aqui. Por que não fazer, tal como o Delacroix, por que não fazer a vitória sobre a restauração francesa, frente à restauração francesa? Não é isso que nós temos. O que nós temos é isso aqui. E o que é isso aqui? É, segundo a visão de Turner, o que a guerra produz. E o que a guerra produz? Sofrimento. ou seja, guerra nunca é boa. Guerra nunca é justificável. Justificável. Veja que aqui atrás, ó, que já está todo, né, está tudo esfumaçado, está tudo junto, está tudo nublado mesmo a imagem. Em, num primeiro momento, o que que você tem? Você tem pessoas que, aonde está a razão, ou melhor, aonde que está iluminando, né, onde que a iluminação da cena? No meio de cadáveres. É isso que a guerra produz, segundo Turner. Não é um louvor. Ah, finalmente o povo inglês, muito, muito bom da boca, domina, domina o mundo, mata, extingue o mal em nome da liberdade individual, em nome da razão. Imagina, em nome da fraternidade, igualdade. Em hipótese alguma, a guerra, ela produz sofrimento, ela produz carnificina, ela produz sangue, ó, pedaços de pessoas. Aqui você tem uma cabeça, aqui você tem um, provavelmente, uma perna, você tem os pertences, aqui, ó, você tem um tronco, já desfigurado, né, caindo, escorrendo sangue, e, ó lá, você tem uma chamazinha, aqui, vamos dizer, você tem uma lanterninha, aqui, uma lantarina, de alguém que está procurando pelos mortos. Onde que está o meu morto? Inclusive, essa senhora, aqui, bem no centro, ela não consegue nem enxergar, né, talvez seja a mãe de algum deles, e essa a irmã que procura, ou então a esposa, né, qualquer coisa desse tipo, que procure pelos filhos, ou pelo marido, ou pelo irmão. Essa é a visão que Turner tem sobre a guerra. Super impactante. Bom, também, dentro da pintura inglesa, o pesadelo John Henry Fuseli. John Henry Fuseli. Olha como que ela é bem anterior àquelas do Turner, século 18. E, gente, não sei se vocês estão ligados, mas esse período é um período em que ainda lá na Itália, lá na França, você tem um, uma, uns resquícios de neoclassicismo. Ou seja, ainda está concomitante a esse romantismo nascente, está presente ainda aqueles ideais neoclassicistas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque essa obra, ela foi, ela foi quase que trucidada, depedrada, criticada, jogada na fogueira. ela está muito além do seu tempo. É uma representação que ela está anos luz ainda do que normalmente estávamos representando. Inclusive, gente, nesse momento, você tinha nessas outras regiões que eu falei para vocês, a gente tinha representação de passagens bíblicas. Você estava mostrando lá o heroísmo da, o heroísmo dos soldados, o moralismo dos soldados. Se você não está lembrado, vamos voltar. A gente volta aqui rapidão. Olha lá. Opa! Olha aqui o julgamento de Horácio. Olha lá, gente, praticamente no mesmo ano, praticamente na mesma época. Olha lá a virilidade, sobriedade. Aqui, morte de Sócrates, praticamente no mesmo ano. Olha lá, a imponência socrática frente à morte. Eu não me curvo à morte. Eu aceito as leis atenienses, porque sou cidadão. Está vendo? E o que o cara está fazendo aqui? Vamos lá. Opa! E o que o sujeito está fazendo aqui? Olha lá. Ele está mostrando, ele está mostrando, ele está representando uma figura ou uma situação absolutamente emocional. emocional. Inconsciente, se vocês quiserem. Gente, praticamente na mesma época. Por isso que essa obra causa o estranhamento e a crítica toda em cima dela. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para enxergar uma coisa dessa ou para pensar uma coisa dessa. bom, e o que é uma coisa dessa? O que nós podemos descrever aqui a princípio? Você tem uma mulher, uma mulher toda de branco, a pele também muito branca, você tem um sujeito aqui, um elemento aqui, sentado em seu peito, e você tem um cavalo aqui. O título da obra ele é sugestivo, o pesadelo, nightmare em inglês. E por que que eu estou falando do nome em inglês? Porque, gente, nightmare, ou melhor, mare, mare, ou mara, se for em latim, é esta figura folclórica, é o nome dessa figurinha aqui, essa figurinha no folclore, olha só o nacionalismo, no folclore em inglês, se chama mare, 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 e essa era a essa era a historinha, quando as pessoas dormiam, se elas tivessem nightmare, se elas tivessem um pesadelo, esse pesadelo, ou esse sonho, era porque o senhor mare estava em cima sentado no nosso peito. Será que dá para você fazer uma ligação de que quando as pessoas, e até hoje eu estou falando, lógico, que quando as pessoas dormem de barriga para cima, como essa moça está, ela tem mais pesadelo, seja ouviram esse folclore, essa historinha, de que quem dorme de barriga para cima tem pesadelo, por isso que normalmente a gente dorme de barriga para baixo, a gente dorme de lado, a gente dorme do outro lado, a gente dorme meio curvado, mas dificilmente a gente dorme igual na posição de defunto, porque a chance de mer sentar no nosso peito, ela é muito maior, e no caso das mulheres, mer, se ele tiver vontade, ele também as furnica, ele também faz leco leco, quando a moça está dormindo, as mulheres estão dormindo, se mer quiser, ele vai lá e também faz fukifuk, ou seja, nós estamos falando de uma imagem, de um tema absolutamente onírico, só tem aqui sensações, só tem aqui o inconsciente, só existe nessa imagem a imaginação, a imaginação, e olha como ele olha para nós, né, você será o próximo, ou a ideia de que estou olhando o que você está fazendo, para quem conhece um pouquinho da psicanálise, inclusive, até tem o cavalo, o cavalo também é um produto dessa imaginação, nós podemos imaginar que nesse caso específico, essas duas figuras não fazem parte da realidade, mas fazem parte da imaginação ou do sonho dessa mulher, e como eu ia dizendo, sobre a psicanálise, reza a lenda de que esse era um quadro que estava lá, era um dos poucos quadros que configuravam a sala de estudos do Freud, sala de estudos do Freud, absurdamente fantástico essa imagem. Bom, vamos lá. Por fim, chegamos à Alemanha. Alemanha, o nosso nome de destaque é Fiedrich, Caspar David Fiedrich, monge ao mar. Moçada, onde está o monge? aqui, olha, olha isso, o tamanho do monge, o monge é um ser ao mesmo tempo racional, porque é um ser humano, mas também por ser monge espiritual. E o que ele está vendo? olha isso, olha a proporção entre homem e natureza, olha o poder, olha a imensidão da natureza frente à racionalidade humana. no caso, algumas interpretações sobre esse quadro afirmam que o monge quando ele olha para onde ele olha, ele está olhando a imensidão da natureza, o poder que a natureza imprime sobre o homem e mais do que isso, o poder mesmo divino, Deus como criador da natureza, seria uma contemplação e uma aceitação primeiro, uma aceitação da pequenez humana frente à natureza e uma aceitação de que a divindade ela está muito além propriamente a divindade ou aquilo que a divindade ou o conhecimento do homem está muito aquém desculpa ou o conhecimento do homem está muito aquém da possibilidade de conhecer essa vastidão essa vastidão da natureza coisa fantástica fantástica aqui gente por fim nós chegamos a essa é a principal obra do Fiedrich essa é a principal obra o peregrino sobre o mar de névoa é a mais famosa é aquela que tem uma presença um pouco maior nos vestibulares e que segundo as interpretações ditas oficiais esse peregrino ele olha para a sua própria para o seu próprio interior é uma observação do seu próprio comportamento das suas próprias emoções em que você tem algumas certezas opa desculpa em que você tem algumas opa eu estou aprendendo a mexer nessa bagaça aqui ainda não liga não em que você tem algumas certezas sobre si então aqui você tem algumas rochas que elas se sobressaem ela tem uma forma mais ou menos definida ela tem uma nitidez mais ou menos definida isso seria segundo essas interpretações oficiais isso essas rochas aqui essas montanhas essas árvores ao longo lá elas seriam aquilo que nós temos certeza sobre a nossa vida sobre o nosso comportamento sobre a nossa identidade porém veja que mesmo mesmo que nós tenhamos certeza essa certeza ela é muito menor em relação a incerteza olha aqui a neve a neve já não é um elemento desconhecido de vocês a neve a névoa as nuvens sempre dando a ideia mesmo de uma de um ofuscamento de uma de uma de um disfarce de uma evaporação um estado mesmo de esfumaçado de não certeza então como eu estava dizendo por mais que nós tenhamos certas certezas sobre a nossa personalidade sobre o nosso eu a maior parte desse nosso eu ele é incerto olha lá olha a vastidão do que nós temos para conhecer e de novo gente não é conhecer sobre essa natureza externa a nós aqui é propriamente conhecer sobre o nosso vamos colocar assim sobre a nossa psique conhecer a nossa psique olha só quanto falta e falta e faltará ou seja não vamos chegar a ao desvendamento completo da nossa psique isso é impossível é impossível a sugestão seria a aceitação disso a sugestão seria propriamente a aceitação de que não há possibilidade de um domínio completo da natureza tudo bem gente de novo da natureza interna e da natureza externa beleza pura maravilha então voltamos aqui para a nossa a nossa câmera beleza então moçada espero que vocês tenham gostado desse passeio no romantismo passamos por quatro regiões lá da Europa discutimos várias obras espero que vocês tenham gostado e para mas o romantismo não acabou ainda estamos longe ainda ainda bem porque senão nós ficaríamos o ano todo falando sobre romantismo mas ainda bem para nós para encurtar o nosso o nosso a nossa quantidade de aulas aí nós falaremos apenas mais nós falaremos mais apenas sobre a arquitetura romântica pegaremos aí algumas construções e falaremos um pouquinho tudo bem gente espero que vocês tenham gostado desse passeio particularmente para mim é a a corrente a corrente artística mais interessante e foi um prazer ter conversado com vocês nessa aula valeu gente muito obrigado um beijo se cuidem e até a próxima valeu